Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Emporam Feminha Fatal. Oi todo mundo! Hoje a gente veio assim, fazer uma maquiagem mais suave, né, depois do nosso tutorial de quarta-feira que foi bem pesado. E a proposta é lábios vermelhos e aquele olho neutro, iluminado, assim, bem clean. Só que no tom de coral. Ó, vou puxar o zoom aqui pra vocês. Ó, vocês vejam que ele é um olho em tons de coral, bem iluminado, eu usei até delineador marrom pra não pesar tanto, cílio postiço bem levinho, mas nem precisa pra acompanhar. O bocão vermelho que eu adoro, não é novidade pra vocês. E, bom gente, é isso. Vou usar paletinha de 120 cores C, aquele kit de pincéis profissionais da MAC que vocês conheceram essa semana. E é isso, eu espero que vocês aproveitem essa maquiagem, curtam o tutorial e pra quem quiser aprender é só continuar assistindo. Bom, meninas, comecei aplicando em toda a minha pálpebra o Eyeshadow Base da NYX na cor White. E agora com um pincel de aplicação de sombra, assim, esse daqui é o 252, réplica da MAC. Eu vou pegar a nossa paletinha de 120 cores C e eu vou vir na primeira bandejinha dela e vou usar o quarto tom da quarta fileira, na vertical, que é esse daqui. Um tom coralzinho, assim, bem leve. E vou aplicar desde o começo da nossa pálpebra até a metade. Assim. Ó, ele é um beijinho com um leve tom coralzinho. Pra quem gosta de sombra coral, essa paleta aqui eu indico muito. Agora eu vou vir num pencil brush. Esse daqui é o 219 também, réplica da MAC. E agora eu vou na segunda bandeja da paleta, que é o que tem a fitinha, e vou pegar esse primeiro tom da primeira fileirinha, que é um branquinho com shimmer, pra iluminar. Só que ele tem um brilho, assim, meio frutacor. E vou aplicar, ó, no meu cantinho interno dos olhos. Descendo bem aqui pro lacrimal. Dessa forma. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar angular, dessa forma, ó. Ele tem esse cortezinho chanfrado, mas ele é fofinho pra esfumar. Que é o 275, também réplica da MAC. E voltando na primeira bandeja da nossa paleta, eu vou pegar o quinto tom da quinta fileira. É isso? É. Ó. Este daqui, ó. Que é bem laranja. Só que a gente vai trabalhar bem aos pouquinhos com ele. Ó. A gente vai encostando o pincel bem aos pouquinhos, ó. E eu vou marcar o nosso cantinho externo com um Vzinho. Ó. Dessa forma. Vou vir com esse laranja, ó. Em quase toda a extensão do nosso côncavo. Sim. E deixar bem marcadinho aqui no cantinho externo com esse Vzinho. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar, que é o 217, réplica da MAC. Que é o mesmo pincel, aquele E25 da Sigma, tá? Um dos meus pincéis de esfumar favoritos. E eu vou vir na paleta de 88 cores, o Orme versão 3. Mas eu apenas preciso de uma sombra marrom opaca. Então, se você tiver unitário, não precisa de paleta nem nada. E a que eu vou usar agora vai ser a quinta da terceira fileira. Ó. A quinta sombra da terceira fileira na vertical. Que é esse marrom médio, opaco. Vou pegar também super pouquinho dele. Tirar o excesso. E eu vou esfumar bem o meu côncavo. Por cima desse laranja. Assim, ó. Ficou bem levinho. E eu vou voltar naquele pincel chanfrado, de esfumar. Vou pegar um pouquinho do laranja, bem pouquinho. E vou reforçar aqui, ó. No último terço da minha pálpebra. Agora eu vou pegar esse delineador aqui da NYX, que ele é marrom. Ele é na cor... Aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ó, tava escrito bem aqui o nome, ó. Extreme Cough. Mas, enfim. Ele é um marrom super intenso. Bem, bem, bem escuro. E ele tem um brilho bonito. Então fica aí a dica pra quem não gosta de usar delineador preto no dia a dia. Esse é um bom substituto. Porque ele é marrom. Então ele não é tão pesado. Mas ele é bem escuro. Não fica aquele marronzinho, sabe? Descarado. Que a pessoa olha de longe e vê que é marrom. Pois é. E sem contar que ele não é, assim, tipo, totalmente opaco. Ele tem esse brilho bonito. E eu vou delinear, rente, aos meus cílios superiores. E fazer um leve gatinho no canto externo. Que nem esse olho aqui. Ó, dessa forma. Vejam como esse delineador é bonito, gente. Quem tem dificuldade pra usar delineadores que tem esse pincelzinho, assim, mega fininho. É só vir com o pincel chanfrado e pegar o produto e aí aplicar. Ok? Então não desistam de adquirir o produto por causa do pincel. Que isso tem solução. Agora o que a gente vai fazer? Continuando com esse delineador, eu vou pegar outro pincelzinho. Este daqui. Ó. Ele é um pincel minúsculo. Que é o 200... Opa, derrubei. É o 231 da MAC. Que ele é um pincel de delineador. É aquele modelo de pincel que a Julia Petit gosta e usa. Só que eu acho que o dela é do Shuemura. Mas é esse modelo aqui de pincel de delinear, ó. Exatamente esse modelo. E eu vou pegar o produto. Ó. Com esse pincel. Peguei aqui. E eu vou aplicar, gente, aos meus cílios. Assim, ó, gente. Agora, voltando com o nosso pencil brush. Eu vou vir no marrom. Vou misturar, na verdade, dois marronzinhos. Que foi aquele que eu usei no nosso côncavo. E um pouquinho desse último da mesma fileira. Que é o marrom mais intenso. Mas vocês podem fazer tudo com o mesmo marrom do côncavo, tá? Vou usar dois. Porque eu tenho a disponibilidade na paleta. Eu vou, ó. Bater um pouquinho o pincel nos dois. Sobra na pontinha, assim. E eu vou esfumar aqui, ó. Assim. Agora, eu vou aplicar um lápis dourado na minha linha d'água. Vocês podem usar lápis branco, lápis beige ou então lápis preto mesmo. Eu vou usar esse daqui, ó. Meu Liquify da Milani. Amo essa linha de lápis. Não é novidade pra ninguém que me acompanha sempre. É, na minha opinião, um dos melhores lápis ever. Em questão de pigmentação, fixação e tudo mais. Esse aqui que eu vou usar é o Gold. E eu vou aplicar na minha linha d'água, tanto inferior quanto superior. Agora, a gente vai finalizar aplicando máscara e cílios postiços. Eu vou usar a Volume Express da Maybelline. E vou aplicar um cílio postiço dessa caixinha aqui, ó. Que vem das pares de cílio. Sem marca, é chinesinho mesmo. Mas é muito, muito bom. Então, vamos lá. Obrigado. Bom, meninas, voltei com a minha pele feita. Agora, vamos pro contorno e tudo mais. Eu vou vir nesse pincelzinho aqui, que é tipo de blush. Ele é um pincel de blush. É o 116, ó. Também réplica da MAC. E eu vou pegar o Duo da NYX de Highlight & Contour. E vou vir só no tom... Ui, escurinho de contorno mesmo. Ok, contorno muito basiquinho feito. Agora, vamos pro blush. Vou usar da paletinha de 10 blushes, modelo B. Que é essa daqui. Faz tempo que eu não usava ela, né, gente? E eu vou pegar um tom marronzinho. Agora, que tom marronzinho? Na verdade, eu vou pegar esse coral aqui, ó. Este daqui, da pontinha. Que ele é bem suave. Vou aplicar com o mesmo pincel. E... Também com o mesmo pincel, eu vou pegar o tom iluminador dessa paleta, que é este daqui. Ele é um iluminador bem bonitinho. E vou... Nos meus lábios, eu vou usar, então, o batom vermelho. Este que eu peguei aqui, que lindo. É o Beauty Head, da linha Matte, de batons da NYX. Ó, este vermelhão aqui. E vamos embora. Assim, gente. Ó. E é isso. A nossa maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham aproveitado este vídeo. Se gostaram, positivem ele aqui embaixo pra mim. Se inscreva aqui em cima no meu canal pra receber sempre as atualizações. Super beijo pra todo mundo. E até os próximos. Tchau.